Beto, você não acredita, cara? O que que eu não acredito? É, você conhece o Dami Tocosita? É claro que eu conheço, aquele E.T. é muito legal, que ele fica dançando, Dami Tocosita, só que eu tô muito triste. Dami Tocosita, então cara, você sabia que ele é do mal? O que? Do mal coisa nenhuma, eu tô muito triste porque ele não veio mais visitar a gente. Mas ele não pode visitar a gente, porque ele é do mal, cara, você tá louco? Ah, e como que ele é do mal? Você é um mentiroso. Eu não tô mentindo, cara, você já viu os boatos? Que boatos, eu não sei de boatos nenhum dele, eu só sei que ele é dançarino e é bem legal. Ah, você não viu no jornal da TV, nos jornais, em tudo? Não, eu não vi, o quê? Está falando que ele é do mal e você não pode chegar perto dele, ele pode roubar as suas coisas. Ai, cara, eu tô com muito medo. Ah, eu acho que isso é impossível, ele parece ser muito legal pra chegar roubando as coisas dos outros. Muito legal? Você está louco, cara? Pera, eu tive uma ideia. Olha, pessoal, o Davi tá falando que o Dami Tucocita, aquele T bem legal que fica dançando essa música, é do mal. Eu não sei, não. Olha, eu quero que todo mundo comente pra eu ver o que ele é. Comenta se você acha que ele é do mal ou se ele é do bem. E também, deixa o gostei no vídeo e se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Tá, mas, Davi, o que você pode usar pra provar que ele é do mal? Hã? O que você pode usar pra provar que ele é do mal? Eu acho que eu já sei. O quê, então? Ah, você vai descobrir. Me siga. Tá, eu tô te seguindo. O que você vai fazer? As provas estão todas aqui. Ah, eu tô sentindo o gelo. Eu tô sentindo. Está mais perto, está mais perto. O quê? O que que tem aí, Davi? Fala logo. Eu achei, eu achei as provas. Cadê as provas? Eu não tô vendo nada. Você tá maluco? As provas do alienígena que ele veio aqui. Tá vendo isso daqui? Isso daqui o quê? É só um porco normal? Não, esse matinho. Se o céu é azul, se a água é azul, se o céu é amarelo, se a nuvem é branca, se o... Eu não sei mais o quê. Sabia que o alienígena passou por aqui? Não, porque isso nem faz sentido. Eu não acredito em você e vou voltar pra minha casa. Ah, mas Beto, eu ainda tenho uma coisa pra falar. O que que você tem pra falar? Fala logo. Ah, eu só quero, eu quero, eu quero falar uma coisa. Eu quero me proteger. Se proteger? Tá, mas você pode fazer isso, é só você pegar uma armadura de diamante e tal. É, deixa eu ver, eu não tenho nada pra te ajudar aqui não, só uma espada de madeira mesmo. Ah, Beto, tá bom, mas eu queria fazer um negócio. O que que você queria fazer? Tá, eu só vou fazer isso aqui, chegar aqui. Agora eu... Ei, o que você fez? Ah, eu só tô comendo cenoura, o que que foi? Você deu cenoura ao meu porco. Eu só vou levar o meu porco aqui e espera um pouco, eu vou pegar essa placa de pressão e vou deixar assim. Tá, mas agora abre a porta, Davi. Não, você entendeu? Eu vou ficar com a sua casa pra me proteger. O quê? Davi, para de brincadeiras. Abre a minha porta agora. Não, não, não. Eu vou ficar se protegendo aqui com o meu porco e também eu vou ficar me protegendo assim com a minha, 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 minha búlbura feliz. Ah, não vai não, porquinho, por favor, olha. Me segue aqui e abre essa porta, vai, não deixe o Davi. Não, porquinho, não vai não. Eu tenho aqui cenoura no palito. Não, ele vai abrir a porta pra mim sim. Vai, porquinho, eu sei que você é legal, cara. Ah, não, você tirou a placa de pressão. Ah, sim, ele nunca vai abrir a porta. Ah, eu não acredito. Davi, você, você não me deixa escolha, deixa eu ver. Tá, talvez tenha uma passagem subterrânea, eu não lembro se eu coloquei ela na minha casa, deixa eu ver. Tá, talvez aqui. Ah, não, agora que eu lembrei o chão dela é totalmente feito de diamante. Realmente não tem o que eu fazer aqui. Ah, Beto, 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 cadê você, cadê você? Eu tô aqui, o que que foi, Davi? Eu posso abrir a porta, mas você tem que me dar um negócio. O que que eu tenho que te dar? Você tem que me dar, é, deixa eu pensar, é, diamantes, esmeraldas e ouros e ferros e muito, e muito mesmo. Olha, eu te prometo que se eu tivesse eu entregaria tudo pra você, só que eu não tenho nada. Ah, se você não tem nada, você quer dizer que você não tem nada? Sim, é isso mesmo. Ah, então eu vou abrir a porta, mas fique longe, fique longe. Tá, eu tô longe, o que que foi? Agora eu vou colocar essa porta, abrata e cê, Davos. Ah, o que você colocou? Ah, 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 um bloco inquebrável na porta. Sim, agora eu vou deixar assim, eu, 1, 2, 3, é, é ativamento da minha fala, então eu falo, abra, e agora feche. Abra, ah, consegui, ah, eu tô aqui, seu bobão. Feche, agora deixa eu trancar, ah, sai daqui, feche. Ah, não, não tranca, por favor. Já tá trancada, Beto, agora eu vou relaxar um pouquinho. Ah, não, eu não consigo abrir a porta e muito menos quebrar ela. Ah, não, mas agora, realmente. A cama é muito feia, ele tem um azul, ah, eu não gosto de azul. Ah, não, ele tá falando mal da minha casa, mas agora que longe, talvez eu consiga pensar melhor. Eu preciso de um plano pra tirar o Davi da minha casa. O que que eu posso fazer? Eu tenho que pensar. Ah, ele, ele parece que não gosta muito daquele ET da Mitucocita porque ele tá com medo. Então, se eu conseguisse a fantasia desse ET e mentisse que eu sou o Davi da Mitucocita, talvez o Davi saísse da minha casa. Essa, eu acho que é uma ótima ideia. Só que pra isso, eu preciso do meu disfarce. E eu vou até aproveitar e também comprar uma poção de invisibilidade. Daí o Davi vai ver só, eu tenho que ir logo, porque logo, logo, ele vai conhecer o Dami Tucocita e vai sair da minha casa. Agora sim, eu já consegui a fantasia do Dami Tucocita, pessoal. E ainda essa poção de invisibilidade pra se eu precisar usar. Agora o Davi, com certeza, vai devolver a minha casa. E eu aproveitei e também comprei algumas cenouras no caminho. Só que agora, eu tenho que chegar de fininho pra ver se ele ainda está na minha casa. Deixa eu ir devagar. Que barulho era esse? Eu acho que é ele. Parece que ele tá dormindo, mas ele tampou todas as janelas. Eu não acredito como que eu vou entrar na minha própria casa. Só tem uma forma. Talvez essa forma funcione. Deixa eu ver. Primeiro, eu posso tentar assustando ele. Deixa eu ver. Aqui. Dami Tucocita. Dami Tucocita. Dami Tucocita. Socorro, socorro. Aqui, o Dami Tucocita tá aqui te esperando aqui fora. Dami Tucocita. Dami Tucocita. Abra a porta agora, senão você vai ver. Ah, o que? O que? Davi, o que você tá fazendo? Olha, é melhor, é melhor você ficar parado. Ah, eu já sei, eu tenho uma carta na manga. Ah, como assim carta na manga? Você vai ver, você vai ficar assustada agora. Dami Tucocita. Ah, ah, dá-me Tucocita. Fica aqui, fica bem aqui. Olha, dê tudo agora que você tem. Porque você precisa me pagar por eu ter cantado e dançado aqui. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Fique aqui. Ah, eu tô aqui, o que foi? Eu tenho uma carta na manga, eu tenho uma seringa de... Dá-me Tucocita. Sai fora, mas agora você vai ter que devolver essa casa pro Beto, senão olha o que vai acontecer com você. O que? Não, 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 mas por que você tem uma voz igual do Beto? Eu, eu não tenho voz igual nenhuma, nada a ver. Ah, então por que você fala igual o Beto? E por que você tem uma espada igual o Beto? Olha, se você não der a chave da casa do Beto, você vai sofrer as consequências do Dami Tucocita. Ah, tá bom, então segura a espada. Tá, eu estou aqui com a minha espada. Ah, deixa eu ver uma coisa. E por que você roubou a espada do Beto Gamer? Porque essa casa agora é minha. O que? Você, você, eu sabia que você era um ladrão, seu safado. Ah, que bom que você sabe. Agora eu posso morar em paz de volta na minha casa. Só que ele encheu a minha casa de tranqueira. Ah, o que você tá fazendo aqui? Dami Tucocita. Ah, Dami Tucocita. Ah, ah, Dami Tucocita. Ah, não. Você não fez isso. Ah, eu vou ter que partir pro estágio 2, então. Ah, eu acho que o efeito já tá acontecendo. A seringa do Dami Tucocita faz ele se sentir muito ruim. Agora é o estágio 2. Apareça aqui que você vai ver. Ah, espera um pouco. Cadê você? Ah, calma. Calma, senhor Dami Tucocita. Dami Tucocita. Ah, ah, Dami Tucocita. Ah, ah. Dê a chave da casa do Beto, senão você já sabe. Eu dou, eu dou. Eu imploro. Eu imploro, eu imploro. Não, não, não. Não me mate. Eu dou a chave pra você se você não me matar. Dá agora a chave da casa do Beto, porque eu preciso fazer algo ali. Ah, tá bom. Deixa eu pegar isso aqui. Essas chaves aqui, você quer? Cadê as chaves? Joga agora pra mim. Eu vou jogar antes de eu colocar essa mesa. Ah, por que você tá demorando tanto? Dê a chave logo. Ah, eu consegui. Boa. Eu derrotei o Davi. Agora eu preciso das chaves da minha casa. Agora sim, eu preciso também de algo pra trancar. Ah, agora eu sou muito forte. Uhul, aquele efeito. Ah, não, não. Você tá imortal. Uhul. Ah, na verdade não tá não, mas agora eu preciso fazer algo. Não, eu sou o Davi Tococita invencível. Ah, eu tô muito forte. Ah, o quê? Não, não. Você não é invencível. Isso é impossível. Ah, você tá acabando. Ah, socorro. Ah, toma isso. Viu como você não é invencível? E agora você vai ver. Você trancou a minha casa e ainda ficou roubando ela. Ah, fica quieto, menino. Eu sou seu pai, não dá-me Tococita. Fica quieto. Dá-me Tococita e você vai ver tudo. Você vai ver. Você fica roubando minha casa. Fica parado aí. Eu sou seu pai. Você está de golpe deixando seu pai. Você vai vir. Dá-me Tococita. Você realmente acha que eu vou cair nessa? É, claro que você vai cair nessa. Essa é muito velha. Vem aqui. Toma isso. Agora sim. Eu vou pra minha casa e eu preciso ir logo antes que o Davi apareça lá de novo. Ah, Beto, desculpa, mas eu usei o enfeitiço. Ah, não, ele está de volta. Eu vou ficar sem casa mesmo. Não funciona. O Davi realmente me venceu nessa.